O cerimonialista de casamentos tem papel fundamental na organização, para que o grande dia dos noivos seja inesquecível. Saiba mais detalhes do curso de extensão de cerimonial oferecido pela PUC Goiás com o repórter Alex Atanásio. Bom, e essa já é a 45ª da turma do curso de cerimonial de casamento. E aqui ao meu lado a professora Divina Helena, ela que é uma das precursoras desse curso da PUC, que já tem 22 anos. É isso mesmo, professora, 22 anos de história nesse curso, não é? Sim, esse curso a gente vem oferecendo ele, qualificando o mercado de eventos com cerimonialistas, onde ela aprende toda a parte protocolar dos eventos, postura, noções de marketing digital, marketing pessoal, que hoje em dia é tão requisitado para que você possa desempenhar um bom trabalho. Bom, quem está nos assistindo, o que fazer para se matricular para essa próxima turma, como eu disse, que já é a 45ª, não é isso mesmo? Sim. Se você tiver interesse em se qualificar e ser um cerimonialista de sucesso, vem fazer o curso cerimonial de casamentos, as matrículas estão abertas, o site está passando aí, www.pucgoias.edu.br barra cursos de extensão. A aula inaugural vai acontecer dia 1º de outubro. Eu espero você. Bom, professora, tem algum telefone de contato para quem está aí curioso, quer fazer esse curso e obter mais informações? Sim, maiores informações na coordenação de extensão da PUC, 3227-1177. Repetindo. 3227-1177. Ah, e a aula inaugural dia 1º é aberta às pessoas interessadas. E seja um profissional qualificado que vai receber um certificado de uma universidade do gabarito da PUC.